Oi, boa noite. Há pouco menos de um ano das eleições 2022, o xadrez político está mais do que movimentado e, ao que tudo indica, com novos jogadores prontos para a partida. Só nesses últimos dias, Sérgio Moro anunciou que vai se filiar a um partido político. Deltan Dallagnol agora é ex-ministério público e parece que vai pelo mesmo caminho do ex-juiz. Ciro Gomes, quem diria, suspendeu a pré-campanha. O senador mineiro Rodrigo Pacheco quer ser o novo Juscelino Kubitschek do novo PSD. Bolsonaro, Lula e PSDB também estão aí na jogada. Em Minas Gerais, que tem a fama de ser o estado fiel da balança, como fica? Romeu Zema e Alexandre Calil, ao que tudo indica, serão as principais candidaturas ao Palácio Tiradentes no ano que vem. Muitos assuntos para conversarmos aqui no Entrevista Coletiva de hoje, por isso casa cheia. Nós estamos recebendo o cientista político Adriano Serqueira. Ei, Adriano, boa noite. Boa noite. É um grande prazer estar aqui. Prazer é nosso. O nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também conosco. Ei, Orion. Boa noite a todos. Lucas, Murilo, Adriano, prazer em falar com você. E o Murilo Rocha, nosso diretor de jornalismo também. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Adriano. Boa noite, Orion. Pessoal, muita informação nesses últimos dias aí nessa seara política. Eu queria começar falando dos acontecimentos desta semana, começando pelo ex-ministro Ciro Gomes do PDT, professor, que anunciou essa suspensão dessa pré-candidatura, trucou ali o PDT com relação à votação da PEC dos precatórios, mas e aí? Será que realmente ele tem essa intenção de não concorrer? O que o senhor acha? Eu acho que a ação política foi de curtíssimo prazo para pressionar, porque parece que 15 deputados do PDT votaram favoravelmente à PEC, né? E ele queria que, por quatro votos, ela foi aprovada no primeiro turno. Então, certamente, ele está querendo pressionar, porque ele entende que essa PEC aprovada vai dar capital econômico e político para o Bolsonaro atuar principalmente no Nordeste com o Auxílio Brasil, né? Que vai ficar mais viabilizado com essa PEC. Eu acho que ele é candidato, sim. Eu acho que ele não desanimou de ser candidato, apesar das pesquisas mostrarem que ele está patinando ali, não está conseguindo avançar bem e não colou ainda a ideia dele ser uma terceira via, um candidato mais palatável, né? Apesar de alguns esforços que ele tem feito, até mesmo para ficar um pouco mais palatável e agradável ao eleitorado do Bolsonaro, aparecendo em caminhão, né? Dando declarações, assim, mais próximas dos valores dessa turma. Então, eu acho que o Ciro Gomes é candidato, sim, mas está numa situação muito complicada na sua candidatura. Além do que, Maurício, você permite aqui, demonstrou que ele não lidera o próprio partido, né? Exatamente, né? Perfeito, é. É, mostrando que está com dificuldades até mesmo para impor uma visão mais homogênea dentro do partido, né? Pois é, eu queria até abordar isso, queria sua opinião, professor Dorion e do Lucas também, isso não acaba meio complicando ainda mais a vida do Ciro, porque, primeiro, ele está com uma dificuldade de identidade, né? Ele era centro-esquerda, foi para o centro e agora está querendo colar junto ao eleitor do Bolsonaro, fazendo ataques diretos ao PT e à Lula. Já era um problema. Agora é um problema com o partido, né? E nas pesquisas, como você disse, ele não decola, né? Está ali, terceiro, quarto, colocado dependendo da pesquisa, mas não passa aí de dois dígitos, não chega a dois dígitos nas intenções de voto. Então, assim, esse não é mais um problema que ele mesmo está criando? Será que ele não está repensando para onde que ele vai? O Ciro, ele tem essa fama antiga de falar muito, né? E muitas vezes derrapar nas próprias palavras, né? Ele, na eleição de 2002, chegou uma hora que ele chegou a ficar viável, chegou a ficar próximo de liderar a disputa e aí se perdeu em declarações. E eu acho que sempre que ele fica meio nervoso, e ele deve estar bastante ansioso com tudo o que está acontecendo, ele acaba dando essas derrapadas. E o Ciro está numa crise de identidade, sim, de identidade política, o que para ele pode ser muito fatal. Ele tinha que firmar uma posição, como centro-esquerdo, como centro-direito que fosse, e tentar ser mais palatável para avançar nesse eleitorado que se diz nem Lula, nem Bolsonaro. O problema é que sem uma boa caracterização, imagem de candidato, ele não vai conseguir avançar. Mas eu tenho percebido essa dificuldade do Ciro, não sei se vocês também, porque ele contratou, não sei há quanto tempo, o João Santana, o ex-marqueteiro lá do PT. Aí ele começou a publicar nas redes sociais esses vídeos mais incisivos, ainda mais incisivos se era possível de ataques ao ex-presidente Lula, ao PT de uma maneira geral também, e desagradando essa base, sei lá, mais à esquerda que provavelmente votaria nele ou considera ele também. Então, assim, ele perde esse pessoal da centro, centro-esquerda, mas eu não vejo alguém da direita votando no Ciro Gomes também, com esse tanto de candidato que está posto. O que você acha, Orion? Eu penso que nós estamos falando de terceira via até ontem, desde o início do ano do programa. Exatamente. Eu não vejo ainda espaço, nem em Minas Gerais, na Associação Estadual, nem na Associação Presidencial, o espaço para uma terceira via, quer dizer, um terceiro nome que possa quebrar essa polarização. Acho até que é resultado dessa polarização. Para onde que Ciro vai buscar esses votos? Centro-esquerda, centro-direita, enfim, ele fica patinando num discurso e outro, tentando dialogar com esse segmento que poderia sustentar e viabilizar a candidatura dele. Ontem, desculpe, na quinta-feira que o ex-presidente Temer esteve visitando o prefeito Alexandre Calil, falou que ele seria a décima segunda alternativa da terceira via, ou seja, a terceira via está congestionada, porque ainda não abriu essa avenida para ela. Estamos numa polarização. E esse é resultado dessa polarização que hoje vivemos entre Bolsonaro, de um lado, e o ex-presidente Lula do PT? Com certeza. Eu compartilho essa crítica da ideia da terceira via, porque qual é a questão? Se você soma nas pesquisas a intenção de voto que aparece, com números variando, de Bolsonaro e Lula, os dois juntos estão entre 60% e 70% das intenções de voto. Cadê espaço para a terceira via? Não existe. Uma terceira via vai necessariamente roubar votos de um dos dois, ou esperar que um deles desista ou saia, enfim, seja candidato, ou tirar eleitores deles. Tentaram muito um lado assim, direita contra Bolsonaro, não deu certo. E o Ciro está tentando fazer esse movimento junto ao PT, principalmente a Lula, mas também não está dando certo, porque o caminho é esse. O caminho hoje, para um terceiro nome, é ou um desses dois polos, deixar de ser candidato, ou roubar eleitores deles. E não está acontecendo. Mas a polarização não é uma disputa de direita e esquerda, é plebiscitária. Quem é contra o favor do governo, ou estou errado? É um pouco isso, mas eu acho que é sim entre duas bases sociais que existem hoje no Brasil. Uma mais evidente historicamente, que é a esquerda, a centro-esquerda, do qual Lula e o PT emergiram. E eu acho que há, desde 2013, quando ficou mais evidente, com aqueles mega protestos da Copa das Confederações, foi surgindo claramente uma base eleitoral conservadora no Brasil. E o Bolsonaro soube interpretar e ser o representante dela. Então, eu acho que tem uma polarização ideológica de direita e esquerda também. Agora, então... Eu vejo isso. Professor, pelo que o senhor está falando, Orion, e até o Lucas falou, posso entender aqui, falar para o nosso telespectador o seguinte, não é que não há uma terceira via. Há várias opções de terceira via, mas os eleitores, pelo menos a maioria deles, não querem, pelo jeito, essa terceira via. É, porque parece que há essa opção. Por exemplo, se eu pegar o Rodrigo Pacheco, o próprio Dória, o Eduardo Leite, são todos os perfis aí que poderiam, não sei muito bem, vestir essa roupagem da terceira via. O próprio Moro, que nós vamos falar mais dele aqui, poderia, apesar de ter sido o ministro Bolsonaro, mas poderia vestir essa roupagem da terceira via. Agrada parte do mercado, parte da imprensa. Mas, pelo que eu estou entendendo, é o eleitorado, que não quer ir para um caminho da terceira via. A maior parte do eleitorado, vamos dizer, como o senhor disse, somando hoje as intenções de voto de Lula e Bolsonaro, passamos nos 60%. Exatamente. Ou seja, não teria espaço, na verdade, entre os eleitores para essa terceira via. É isso, não é que não há roupagem, não há um candidato que vista essa roupa. E, além disso tudo, que eu concordo, tem um outro fator complicador. Além de ter essa polarização esquerda e direita, um plebiscito contra, a favor do governo, você tem dois candidatos bons de voto, Lula e Bolsonaro. Que candidato bom de voto surgiu nessa terceira via? Surgiram pessoas populares, tipo Luciano Huck e tal, mas que não assumiu uma vestidura de candidato político. Nem nunca foi testado. Nem nunca foi testado. Agora, Bolsonaro e Lula já ganharam a eleição presidencial. São bons de voto. Então, assim, tem que ter um nome também com capacidade de angariar votos pela própria postura de candidato. E não surgiu. E estamos a menos de um ano das eleições. E era para ter surgido esse nome. Vamos falar aqui um pouquinho do, ao que tudo indica, do PLJ, a partir do Lava Jato, né? O Podemos, na verdade, porque o ex-ministro Sérgio Moro vai se filiar ao Podemos no próximo dia 10. Ao que tudo indica, Deltan Dallagnol, ex-procurador da Força Tarefa, está indo aí pelo mesmo caminho também da política também. Professor, do que eu tenho visto de entrevistas, muitas pessoas falando que, se tem algum candidato que poderia minar um pouquinho, ou pegar um pouquinho dos votos que estão já muito cristalizados no Bolsonaro, seria o ex-ministro Sérgio Moro. O senhor acha que ele pode atrapalhar um pouco mesmo essas intenções de voto do presidente? Eu acho que a chance que ele tinha de conseguir fazer isso, ele perdeu pelo modo como ele saiu do governo. Eu acho que o Moro saiu atacando o Bolsonaro, talvez uma má leitura, ele talvez imaginasse que uma saída dele correria totalmente a popularidade de Bolsonaro. Não aconteceu isso. E o Moro tem um problema, ele não é bem quisto pelo lado petista, lulista, da esquerda. Ele não é bem quisto. Então, ele tinha chance de crescer como candidato de centro-direita, pegando o eleitorado do Bolsonaro. Mas saiu atirando contra o Bolsonaro. Mas não tem uma turma lavajatista ainda que fica nesse discurso de o juiz que colocou Lula na cadeia e fez isso e aconteceu? Sim, mas eu tenho uma hipótese que eu não pude testar ainda, mas a minha hipótese, o movimento social que amparou o impeachment da Dilma, que a gente viu a Lava Jato em meio disso tudo, mas tinha o eleitorado do Bolsonaro, que a gente viu a partir de 2018, estava lá. Os conservadores brasileiros estavam lá no impeachment da Dilma. E para a gente, aparentemente, era a turma lavajista, era o MBL, eram os liberais que estavam fazendo aquele movimento todo. Mas, na verdade, tinha uma base por trás que viu também em Moro uma opção boa política, mas tinha o seu candidato a presidente e foi conquistado por ele, que é o Bolsonaro. Hoje, essa base, boa parte dela refuta o Moro. Então, o Moro não tem espaço para crescer, nem pelo lado de Bolsonaro. Como é que ele vai conseguir tirar votos do Bolsonaro junto ao seu eleitorado? Vai ser difícil. E do PT, Lula, menos ainda. E eu não creio que o Moro seja candidato a presidente, não. Especialmente no segundo turno, que se ele conseguir chegar a um segundo turno, ele vai ocupar o lugar, provavelmente, de Bolsonaro. Nesse caso, não teria para onde crescer. Como é que ele vai agregar mais votos para vencer Lula, se os bolsonaristas, digamos assim, estariam vingando dele, rejeitando a candidatura dele. Não teria para onde crescer. E aí, eles anulariam votos, porque eles também não vão votar em Lula. É um cenário perfeito para Lula se reeleger em cima de Sérgio Moro também. E eu acho, então, que Sérgio Moro, nesse sentido, está buscando mais estabilidade, assim como o Delainhão, buscando estabilidade política. E até porque... Vocês acham que é um Senado, um deputado federal? Porque o Sérgio Moro está hoje desempregado. Ele não é mais juiz, que era um cargo italista, que ele renunciou, assim como também o próprio Delainhão está fazendo. Deve estar fazendo. No caso de Moro, deu errado a opção política que ele fez, ao se tornar ministro de Bolsonaro. Agora, ele está militando novamente na política, voltando à política. E eu acho que o cargo de senador estaria mais palatável para ele conquistar essa eleição. Oito anos de estabilidade, podendo fazer a defesa da Lava Jato lá no Senado, enfrentar o STF e outros segmentos que criticam o Lava Jatismo, e até crescer, quem sabe, numa outra possibilidade de virar candidato a presidente. Agora, independentemente de uma saída para a presidência da República, do Moro, do Dalanhol, para o Senado, independente de qual cargo que eles vão sair, eles, de certa forma, estão dando um presente para o ex-presidente Lula. Porque é a corroboração de todas as teses que se falavam que não agiam como juiz e procurador no caso, e agiam como políticos. E assim, nem um ano depois do fim da Lava Jato, os dois tomam esse caminho. Ou seja, mesmo que eles não queiram, eles estão dando aí um caminhão de votos e de argumentos, principalmente, para o ex-presidente Lula, na campanha dele, que ele vai falar, fui perseguido, está vendo? Eles tinham fins políticos. É por aí mesmo? Acho que o Moro, quando ministro, já tinha meio que... É, mas agora com esse lançamento de candidatura, fica assim. Eu acho que, no caso do Moro, era mais ou menos previsível, tanto é que se especulava que ele poderia sair candidato a presidente, vice-presidente, na época que ele estava de bem com o Bolsonaro. Agora, no Delanhol, com certeza, essa saída, provavelmente, para deputado, imagino, é uma forma dele poder mudar o campo de batalha dele e também ter um pouco mais de cobertura para os ataques que certamente vão vir pesados contra ele e contra o Moro. Pode dizer uma imunidade? Pois é. Para enfrentar futuros processos? É, for privilegiado. Mas acaba fortalecendo esse outro lado. Não, não. É que está. Para Lula e para os apoiadores de Lula, com certeza, isso casa muito bem com as críticas que fazem a Lava Jato. Então, é um ponto favorável nesse sentido. Tem que ver se quem é lavagista vai se deixar atingir por isso. Então, pode ser que isso reforça o eleitorado de Lula, mas não necessariamente cresça. E, ao mesmo tempo, eu acho que esses candidatos, mais em descaso ao lado, já devem ter... Não tem condições de chegar ao segundo turno, tirando o Bolsonaro. A menos que alguma coisa, né? Tem acontecido tanta coisa nesses últimos três anos, né? Acontece todo dia. Pois é. A mesma coisa terrível, aconteça proximamente, que aí reverta todo o jogo. Mas, no momento, eu não vejo chances, não. Olha, tem muito... Vamos para o intervalo rapidinho. Vamos para o intervalo rapidinho. Tem muito assunto ainda. Vou pedir direito de defender, então, no próximo bloco. Isso. A tréplica vai ser do Orion na abertura do próximo bloco. Entrevista coletiva, faz uma pausa e volta já, já. Nosso programa está de volta falando sobre as movimentações políticas a todo vapor para 2022. Nacionalmente também aqui no nosso estado. Daqui a pouquinho a gente fala de Minas, inclusive. Orion, vamos lá, com você. Por favor. Olha aqui, professor, uma coisa que eu não consigo entender. Eu só estudo a ciência política, faço pesquisas também, né? Eu não consigo entender a questão. O PT e o PSDB, eles acabaram em termos de partidos aqui em Minas Gerais, nacionalmente. Mas, por outro lado, o Lula voltou com força total depois de todo esse processo em que ele foi julgado, condenado, preso, enfim. Ele voltou e continua forte. Qual que é a força do Lula? É o petismo, o lulismo? Onde está o PT nesse cenário político que o PSDB acabou? Sim. Eu acho que o Lula, a força é pessoal. Ele tem aquilo que a gente identifica em poucos políticos, que é o carisma. É um político carismático, como o Bolsonaro também é. É uma coisa que a gente tem que reconhecer. Independente da gente gostar ou não do candidato, a gente tem que ver a capacidade que ele tem, pelo modo como fala, como ele se posiciona. Ele encanta uma boa parcela do eleitorado, que vê nele alguém em quem eles acreditam e querem votar. O Lula, ele já teve muito mais votos do que tem hoje, mas ele tem um eleitorado fiel o suficiente para colocá-lo em condições bem competitivas para disputar o segundo turno com chance de ganhar. E a mesma coisa, o Bolsonaro vem confirmando nisso aí. Então, um partido que encontra um grande jogador desse tipo, tem mais que tomar cuidado com ele. O PT, pelo menos, teve esse cuidado com o Lula. Já o PSL ainda não teve esse cuidado com o Bolsonaro, que também está muito preocupado com o partido. Não, ele vai escolher qualquer legenda porque ele sabe que a força está vindo dentro dele. Mas eu acho que esse é um grande desafio que os partidos têm. O encolhimento que nas últimas eleições a gente vem notando para prefeito e governador de Estado, que PT e PSDB vêm sofrendo, e novas legendas de centro-direita, principalmente, ganhando cada vez mais prefeituras, mais deputados. Esse movimento, eu acho que uma rearticulação partidária vai acontecer ano que vem, sim. E eu acho que o mapa partidário no Brasil vai mudar bastante ano que vem. É uma hipótese que eu tenho. Falando nesse centro-direita, deixa eu jogar outro nome aqui na nossa mesa. Aí a gente já entra no assunto Minas Gerais. Rodrigo Pacheco, filiado recentemente ao PSD, o PSD querendo colocar uma roupagem do novo JK. E aí, Orion, o que você acha? Você acha que ele vai ter fôlego e apetite mesmo para ser mais uma opção dessa terceira via? Ou ele vai tentar se cacifar? Ou o governador... A presidente. A presidente. Ele fez uma trajetória diferenciada. Aliás, dos oito presidentes da República, mineiros, todos eles passaram pelo governo de Minas Gerais, pelo Palácio da Liberdade, que hoje chama-se Palácio Tiradentes. O único que fez o movimento contrário foi Itamar Franco, porque ele virou vice-presidente, depois virou presidente, por conta do impeachment do ex-presidente Collor, depois veio a ser governador. Então, o JK foi primeiro prefeito de BH, depois governador. Enfim, se o Pacheco for seguir esse caminho, ele tem que disputar com o Calil aqui. Calil é candidato? Bom, então assim, nós temos um cenário, ele chega com um cenário de Minas Gerais primeiro. Agora, eu acho que o Pacheco, assim, ele é a perfeita terceira via, o perfil que o Murilo falou no bloco anterior. Mas perfeito para quem? Para o eleitor não é? Não, para a terceira via. Qual seja a terceira via? Qual é o perfil? É a conciliação, o diálogo, ele não é o extremo. Eu não sou nem A, nem B, mas assim, eu busco dialogar com o B e com o A, ou com a sociedade como um todo. Quer dizer, esse perfil do político que faz o diálogo com a JK era assim também. A construção mineira de um projeto, consenso, isso falta talvez, o Pacheco busca essa via. Se vai colar, vai depender de combinar com o eleitorado. Se ele o acompanhar, ele vai crescer, porque ele tem tudo para crescer. Ele está tendo uma trajetória politicamente teórica, né? Até ontem ele era deputado federal, depois virou... Empresário deputado, né? É, advogado, né? Enfim, ele se tornou presidente do Senado no primeiro mandato dele. João, mas só te interrompendo, acho que o Rodrigo Pacheco também tem uma coisa que favorece ele ser candidato, nesse momento, a presidente, porque ele não tem nada a perder. É, exatamente. Ele só tem a ganhar, vamos pensar. Mesmo que ele seja uma terceira via ali com 12%, 13%, vai nacionalizar o nome dele definitivamente, para quem sabe no futuro, que ainda está com o recall, já ter concorrido a uma eleição, né? Porque ele continua senador, mesmo perdendo, ele continua mais quatro anos como senador. Então, acho que a situação dele, e a gente conversa com pessoas próximas a ele, ele diz que ele está muito confortável e muito decidido a se lançar essa candidatura à presidência, justamente tendo esse entendimento que ele não tem muito a perder, mesmo sabendo que é uma guerra dura, que expõe a vida ali, ataques fortes e tal. Sem rejeição? Sem rejeição, sim, exatamente. Que ele teria mais a ganhar do que perder. Eu acho que isso transforma ele mais numa noiva cobiçada para as eleições, para ser vice de alguém, para ser candidato também a presidente, enfim, está na vitrine. Agora, as luzes vão lançar sobre ele. Eu imagino que o que provavelmente ele está mirando é governo de Minas mesmo. Aproveitar uma campanha presidencial para ficar mais conhecido junto ao eleitorato mineiro. Para em 26, por exemplo? É, talvez. Porque, assim, eu acho que ele mesmo deve saber que é muito improvável que ele consiga ser um nome viável para ganhar a eleição presidencial ano que vem, apesar de, nesses momentos políticos, ele nunca poder acreditar em muita coisa. Mas, com certeza, eu acho que ele vai aproveitar a campanha presidencial para se tornar mais conhecido em Minas, que ele também não é bem conhecido em Minas, né? Ele, até pelo fato de ser presidente do Senado e também do Congresso, ele não tem tantas oportunidades de aparecer aqui em Minas Gerais como candidato. Provavelmente, eu acho que ele vai mirar em Minas Gerais para tentar ter uma base eleitoral melhor. Pensando em Minas Gerais, Lucas, nós temos dois pré-candidatos apontados aí como os duelistas, né? Do ano que vem o governador Romeu Zema e o prefeito Alexandre Calil. Os dois vêm daquele discurso do apolítico, chega de político, enfim, não faz política na forma tradicional. Essa forma, esse discurso ainda está colando, ainda está pegando? Tá, mas, assim, colou muito bem para os dois, com certeza, né? Em especial, mais para o Zema do que para o Calil, porque o Zema teve uma eleição com mais apoio do eleitorado que o Calil teve na primeira vez. Só que, na reeleição do Calil, foi uma reeleição diferente do Calil da primeira vez. O Calil apareceu como o prefeito, o realizador, que combateu a pandemia, enfim. Fez alianças políticas. Fez alianças políticas. E aí, o perfil do Calil hoje não é de uma novidade na política. E o Zema também, com todas as dificuldades que ele enfrentou em Minas, assumiu um governo que é um Estado falido, logo no primeiro mês já teve a tragédia lá de Brumadinho, depois teve o problema da segurança pública, a questão do salarial, aí estourou a pandemia e ele conseguiu melhorar as finanças do Estado, pagou as dívidas para as prefeituras, os prefeitos estão adorando o Zema nesse sentido. Firmou um acordo bilionário com a Vale e já está liberando recursos, inclusive, dívidas atrasadas há décadas na saúde. Ele celebrou esse acordo. O 13º em dia. O funcionalismo recebendo em dia. Então, assim, o Zema, ele realizou um governo administrativamente de grandes realizações. Por mais que seja um feijão ou arroz... Mesmo sem obras, ele acabou administrativamente organizando a casa que estava uma bagunça. Que já faz uma diferença danada para o eleitorado. Então, o Zema hoje, ele tem todas as chances de aparecer como o cara experiente, que organizou a casa, para não fazer aventura e votar em quem que você não conhece. Provavelmente, eu acho que o discurso do Zema vai ser de realizador e de confiança. E o Calil até agora não conseguiu nem viabilizar ainda a pré-candidatura dele. Está com tantos problemas com a Câmara de Belo Horizonte que ainda não conseguiu se botar um bloco na rua. Não conseguiu ainda falar, olha, sou candidato. Por mais que ele fale em entrevistas, mas assim, na prática ele não agregou ninguém ainda. Não trouxe ninguém, nem conseguiu falar para o interior do Estado, que é candidato. E é um problema, assim, que eu digo estrutural aqui em Minas, né? O último prefeito que saiu da Prefeitura de Minas e dois anos depois disputou uma eleição para o governo de Minas e ganhou, foi o Eduardo Azeredo. O Pimentel, ele era ministro. O Pimentel foi ministro. Então, você sair de Belo Horizonte e virar governador de Estado é raríssimo. Achei que você funcionava do JK também. Não, pois é não. Mas eu ia ter pensado na minha cabeça antes do Eduardo Azeredo, que é muito raro. Minas é muito diversificada. Então, assim, Triângulo Mineiro, eles estão tendo uma vivência por conta do agrobusiness, né? Que a vida desse é contra o Presidente de Veneno do que é acontecendo aqui na região metropolitana. Norte de Minas, Sul, Sul. Então, assim, para você se viabilizar, você tem que ter uma postura nacional em Minas. E o Zema tem. O Calil está colado aqui na região metropolitana e em Belo Horizonte por conta dessa crise na Câmara dos Vereadores. Então, não tem condições de crescer. Exercício de futurologia. Caso, por alguma circunstância, o prefeito Alexandre Calil decida não ir à candidatura do governo do Estado. O governador Romeu Zema vai dar palanque para o Bolsonaro, não tenho dúvida. Qual seria o palanque do Lula aqui em Minas Gerais? Rapidinho, professor. Hoje seria o Calil, mas se não for o Calil, teria que aparecer um candidato improvisado ali da esquerda, do PT, para fazer palanque. E aí, Orião, rapidinho. Pesquisa. Como fazer pesquisa com rede social? Tem precisão de saber o que pensa o Litor? É muito difícil. Tem que colher muitas, muitas, milhares e milhares de entrevistas, de respostas e depois aplicar uma amostra bem feitinha. Mas, mesmo assim, é difícil. É um grande desafio técnico para a coisa sair bem feita. Murilo. Eu só queria, apesar de o senhor ser um analista, eu queria uma aposta para o governo de Minas hoje. Só isso. O cenário hoje, né? Só mais um ano para chegar à eleição. Você é a resposta, tá? Quem favorita é o Zema, mas na sua opinião aí, quantos por cento ele teria hoje de chance de ganhar essa eleição? Hoje a minha aposta é que ele ganha o primeiro turno. Primeiro turno. A minha aposta é que vai ganhar a eleição quem tiver mais votos. Não, mas eu, depois eu quebro a cabeça, mas eu solto isso. Tipo 50% mais um, assim? Eu já estou mostrando ele. Matemática, realmente. Em primeiro turno. Tem que ver se já mostra ele ganhando o primeiro turno. E se o Cádio desistir, aí que vai ser fácil. Lavada mesmo, né? Seria lavada. A menos que muita coisa aconteça que a gente não viu até lá. Olha, e a gente está no Brasil e muita coisa pode acontecer até 2022. O Entrevista Coletiva está ficando por aqui. Agradecendo a presença do Adriano Serqueira. Muito obrigado. Até uma próxima. Olha, eu que agradeço. Foi ótima conversa. Pode contar comigo sempre que chamar. Orião Teixeira, muito obrigado e até a próxima. Boa noite. Murilo Rocha, boa noite. Obrigado, boa noite. E claro, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Para rever a este e a outros programas, é só você buscar pela página Bande Minas no YouTube. Para você, um excelente fim de semana e até o nosso próximo programa. Tchau. 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 Tchau.